Malcom é o encarregado, vem a bola pra dentro da grande área e o desvinho, defendeu o goleiro! Gol do Corinthians! Felipe Zang, o zagueiro, na marca de 24 minutos, na cobrança do escanteio, repare, o Zé Paulo cobra, toca de cabeça, o goleiro faz no susto uma grande defesa. E no rebote, Felipe põe pra dentro do gol, abrindo o placar para o Corinthians aqui na cidade de Limeira. Ele já tinha metido uma bola no travessão, numa jogada parecida com essa, dessa vez foi o Zé Paulo que cabeceou e ele tava esperto no rebote do goleiro Tales pra fazer o primeiro gol do jogo, Felipe 1x0, Corinthians e Vandrade. Lançamento pro Malcom, Chica Zabalo, Malcom ganhou a dividida, lateral da grande área, trouxe pro pé esquerdo, olha o cruzamento, Leandro! Gol do Corinthians! 35 minutos do primeiro tempo, Leandro amplia a vantagem do Corinthians, numa bela jogada, contra-ataque rápido, veloz, do Lucão pro Malcom, o Malcom teve tranquilidade pra atirar o zagueiro e cruzou na medida, na cabeça do Leandro que vinha chegando pra atirar do goleiro e ampliar. Corinthians 2, Inter 0! Ayrton, sai o lançamento, olha a chegada do Malcom, se divideu com o goleiro! Gol do Corinthians! Malcom, 39 do primeiro tempo, numa falha incrível ali dos dois jogadores da Inter de Limeira. O Gustavo, o Giovani sobe e não pega nada, o goleiro tava saindo e se atrapalhou com a presença do seu companheiro, e aí o Malcom que não tinha nada com isso, acabou tocando a bola e ela foi pra dentro do gol. O Corinthians amplia! Vamos chegando a 40 minutos, 3x0 no placar, Malcom! Tentativa do passe longo para o José Paulo, chegou ali o Alain, falhou, José Paulo, gol aberto! Gol do Corinthians! Na marca de 20 minutos do segundo tempo, José Paulo virou goleada em Limeira! De novo, uma falha incrível dos dois jogadores de Limeira. Tales e Alain se confundiram, repare, a bola tava muito mais pro zagueiro.